Hã? Boa. Ferrou? Com ovo na cabeça? Não pode. Não pode. É isso. Parabéns, Davi. Uma salva de palmas para o Davi. Quer ter um hábito de alguém que é próspero? Sim ou não? Quando você for no restaurante, não compre pelo preço. Pablo, e se eu não der conta de pagar? Não entre. Estou falando sério. Estou falando, assim, tem gente que dá aula de coisa que não sabe. Eu dou aula de coisa que eu ouviu. Eu defendo inteligência emocional que foi a palestra mais cedo, porque, você acredita, não foi uma pessoa que me apresentou, eu não tive a chance de ouvir uma palestra. Eu estava na academia de direito, e eu, nossa, assim, eu estava esgotado com esse assunto de direito. É engraçado. Quando você está esgotado, você tem que caçar uma outra coisa para você fazer. Entrei na biblioteca, virei na ala de psicologia, primeiro livro. Putz, que grande dia da minha vida. Sabe que ano foi esse? 2006. Em 2006, virando na biblioteca, aparece o livro de um cara, que foi meu mentor, tive com ele pessoalmente, um PHD de Harvard chamado Daniel Goleman. E o livro é Inteligência Emocional. Eu, que inteligência que é essa? Nunca tinha ouvido falar na minha vida.